E aí meus amigos, estamos chegando aqui na cidade de Seramirim Bem-vindo a Seramirim, Rio Grande do Norte Vou passar aqui pela rua principal mostrando aí pra vocês Você que conhece Seramirim, deixa aí nos comentários Estamos aqui próximo à estação do trem de Seramirim Vamos cruzar aqui a linha do trem Vou passar aqui na rua principal de Seramirim mostrando pra vocês Vamos pegar aqui à direita Seramirim, Rio Grande do Norte Primeira vez que eu estou passando aqui, galera, nessa rua Você que conhece, comenta aí O nome dessas ruas Sei que estamos na cidade de Seramirim Terra dos Canaviais Ginásio Esportivo Municipal Edson Mais ali na frente tem a Igreja Católica No centro de Seramirim Vou passar lá na frente pra vocês verem A igreja é muito bonita Ali galera, a frente da igreja Vou entrar aqui só pra mostrar a frente da igreja pra vocês Ali na frente da igreja, galera, ó Seramirim Aí galera, a Igreja Católica de Seramirim Vamos passar aqui ao lado pra vocês verem Vamos aqui nessa rua Essa rua aqui vai sair em frente do colégio Colégio ali, galera, ó Colégio Santa Águida Essa aqui é as ruas principais de Seramirim Estamos passando ao lado da igreja Igreja Católica de Seramirim Vamos passar mesmo na frente, galera Pra mostrar pra vocês Vou pegar aqui à esquerda Olha aí a igrejona Muito bonita Tem esse calçadão aí pra subir nela Essas calçadas, esses batentes E vamos pegar aqui saindo da cidade de Seramirim Vamos pra BR ali na frente Estamos aqui ao lado da igreja Essa é uma das ruas principais aqui de Seramirim Você que gosta desse tipo de vídeo Deixa um likezão aí pra gente, galera Eu só tenho a agradecer a todos vocês Isso ajuda muito ao YouTube Recomendar nossos vídeos Compartilha Se não for inscrito, se inscreve no canal Vamos fazer esse vídeo Correr o mundo E vamos que vamos, galera Cidade de Seramirim, Rio Grande do Norte Eu acho que de Natal a Seramirim Não chega nem a 30 km 27, 25 E Natal a Seramirim E essa é a rua principal de Seramirim Aqui direto nós vamos sair na BR Finalizo o vídeo pra vocês Só tenho a agradecer a todos que gostam do nosso trabalho Aqui no sábado tem uma feira, galera Feira de Seramirim Mais pra trás ali a gente já passou É no sábado É no sábado Todo sábado tem a feira de Seramirim Terra dos Canaviais Comenta aí se você conhece essa cidade Você já morou, já passou Seramirim hoje tá grande Cresceu muito E vamos que vamos Hoje é domingo de carnaval Vamos pegar aqui à esquerda Pra gente pegar outra rua principal ali Vai dar acesso à BR Vamos sair na BR 406 Vamos cruzamento Tem que prestar muita atenção Parar, olhar, escutar E seguir em frente Vamos seguindo aqui nessa rua de calçamento Vamos passar aqui nesse rapaz Que ele tá com medo de machucar os pneus do carro Galera, vamos pegar aqui à direita Que é o que vai sair lá na BR Várias ruas que dá acesso à BR Vamos que vamos Quem conhece comenta Eu respondo a todos vocês E aí, Emanuel Sempre assistindo aí nossos vídeos Deixando aquele likezão Hoje estamos aqui na cidade de Seramirim Irm, né Beep 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 Vamos pegar aqui A esquerda galera Sentido Natal Fizeram um asfalto novo Agora aqui Gasolina 5,54 E vamos seguindo aqui Na BR-406 Seramirim Natal Natal Seramirim Vou até mais o final aqui galera Já finalizo o vídeo aí Pra não ficar muito longo Vai ter outros vídeos aí no canal aí Mostrando o saindo de Seramirim Até Natal Tem uma fiscalização aqui na frente galera 60km O BR tá com um asfaltozinho novo aqui Show de bola Ainda estamos em Seramirim Saindo de Seramirim Vou finalizar o vídeo galera Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.